O que você acha? Eu aposto no Batman, pode-se dizer que eu tenho um interesse pessoal. O que você acha? Eu estou com o inimigo desse cara! Vem, estou aí, ninguém! Vou pegar ele! Aqui, ele vai ajudar! Não! 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 Onde disseram que é tão rápido? Pegue ele! Vamos, cara! Chame recortes! Pega ele! Revisem! Acertei ele! Ah! Ele não é fácil, não sei! Vou pegar ele! Vamos, cara! Vou pegar ele! É melhor isso que isso! Certo dele! Vamos cair! Ah! 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 É isso aí! Palabén! Ah! 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 Vamos, cara! Vamos! Esse aqui está errado. Ah! 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 Obrigado.